Salve, salve, galera! Beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu queria levantar com vocês um assunto bem importante, tá? Talvez a única alternativa que a gente tenha no momento é agora ou nunca, né? Agora ou nunca, ou a gente se pronuncia ou vai tudo de arrasta pra cima, tá? Em relação às importações ali, às taxas de importação, dia 1º de agosto já começaria a remessa conforme, onde a gente pagaria ali o imposto no ato da compra em si, né? Parece que teria isenção de 50 dólares ainda, mas sim teria que pagar o ICMS 17%, até mesmo nessas mercadorias menores de 50 dólares, tá? E o restante vocês já sabem como é que funciona, né? 60% mais 17, mais os 15 reais do correio, e aí é só imposto, é só imposto em cima de imposto, tá? Então a gente tá levantando uma hashtag aí, 60 e 17 de taxa não, porque a gente tem que fazer alguma coisa, tá? E até dia 1 do 8, né? Vamos ver esses abaixos assinados que tá acontecendo aí, que eu vou deixar pra vocês linkado na descrição, e também no comentário fixado, um seria a ideia legislativa e o outro seria o abaixo assinado em si. A gente não fala nem de isentar o imposto, mas pelo menos colocar uma taxa mais justa, cara. 60% é muita coisa, cara, é muita coisa mesmo, tá? Dependendo, você compra um produto ali de mais de 50 dólares, você tem que pagar 60% em cima dele, e chega, alguns produtos chegam a ser o dobro, cara. Então isso é muito absurdo, a gente tem que fazer alguma coisa, fazer algum movimento na internet. Então eu tô aqui fazendo esse vídeo pra vocês ajudarem, compartilhar esses abaixo assinados com todo mundo aí, o grupo do Face, Twitter, WhatsApp, o seu cachorro também, pode ser. Mas tem que ser feito alguma coisa, a gente não pode deixar isso passar e aceitar esse tipo de coisa. Eu sei que é muito difícil, mesmo com os abaixo assinados, mas tem que ter um movimento das pessoas que não querem isso, tá? Tem que ter um movimento, tem que haver um acordo, então o governo precisa saber disso, precisa saber disso. Realmente é uma coisa que eu não aceito. Muitos de vocês aí que compram do AliExpress, hardware ou qualquer coisa, até mesmo da Shein, roupa e etc. Cara, você sabe o quanto que isso ajudou, principalmente aqui no Brasil, com os preços absurdos que a gente tem. Brasil, pra imposto, é aquela coisa, né? É maravilhoso, é maravilhoso, nossa senhora. Então, o AliExpress ajudou demais, tá? Eu, por exemplo, eu tinha receio de pegar coisas no AliExpress, depois que eu comecei a comprar hardware, placa de vídeo, consegui montar bastante PC com peças do AliExpress e com preço muito acessível em relação aqui, né? Então, cara, eu gostaria de continuar e tal, e muitos de vocês também, né? Então, vamos aderir esse movimento aí, 60, 17 de taxa, não? Vamos subir essa hashtag, assinem o abaixo assinado, vamos apoiar essa causa e vamos ver o que dá, né? A gente não pode se calar, a gente tá fazendo a nossa ação, está fazendo a nossa parte e vamos ver o que vai virar isso daí, rapaziada. Será que dia 1º do 8, a gente já vai ter tudo destruído, nossos sonhos aí de comprar peças ou qualquer mercadoria mais em conta no Alisão? Não sei, só o tempo dirá e vamos ver se esse movimento atiça alguma coisinha do nosso governo, né? Pra ver se tem alguma reavaliação disso daí, tá? Principalmente em relação à taxa, né? Eu não falo em isentar, como eu falei pra vocês, né? Imposto tem que ser pago mesmo, mas assim, mais do que a gente já paga, né? Tem que ser pago mais do que a gente já paga, mas pelo menos uma taxa mais justa, 20, 10%, dependendo do valor ali, mercadorias de mil dólares aí, né? Ok, mas pô, mercadorias ali até de 500 dólares, 300 dólares, vamos dar uma baixada nisso, vamos colocar 20, 15%, cara, seria uma coisa mais viável, mais viável que não acabaria completamente com a importação, tá? Porque dessa forma que tá aqui, muita gente já vai parar de importar, muita gente já parou, né? Na verdade, muita gente já parou com medo, né? Dessas taxas, que já está acontecendo. Muitos produtos que antes não taxavam, não era nem cogitado em ser taxado, tá vindo taxa absurda, tá? Processadores, produto pequeno, memória RAM, SSD, tá tudo sendo taxado e de maneira abusiva também. Então, vamos fazer esse movimento aí, vamos ver se dá pra levar alguma coisa boa disso tudo e vamos pra cima deles, né? Vou deixar pra vocês, então, linkado aí na descrição e também no comentário fixado. Então, compartilha com todo mundo, assina aí e vamos pra cima deles com toda certeza, beleza? Então, conto com a ajuda de vocês, forte abraço a todos, valeu, falou, até o próximo vídeo. Ui, tamo junto! E aí . . . . . . . Obrigado.